Oi! Começando mais um vídeo de leituras nesse canal, mais um vlogzinho, onde eu vou me desafiar a tentar encontrar um livro 5 estrelas. Então, esse vídeo só vai acabar quando eu ler um livro que vai ser 5 estrelas. Enquanto eu não achar ele, a gente continua lendo, eu continuo trazendo opinião e vlogando aqui pra vocês até a gente encontrar. Não sei se esse vídeo vai ter 3 horas e meia, porque a gente vai demorar um mês pra achar um livro 5 estrelas, ou pode acontecer também de ser um dos primeiros, né? Vamos ver o que rola. Só que antes da gente partir pro vlog, eu só quero avisar vocês que eu vou estar na Bienal do Livro de São Paulo agora em setembro, tá bom? Muita gente me perguntando nas redes sociais, aqui nos comentários, se eu vou pra feira. E sim, eu vou estar em São Paulo todos os dias da Bienal. Eu não vou necessariamente todos os dias pra feira, tá? Mas do dia 5, que é uma quinta-feira, até o dia 17 de setembro, eu vou passar todo esse tempo em São Paulo. E eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho a minha agenda, se você pretende ir pra Bienal. Se você quiser me encontrar lá, dá um oizinho, eu vou deixar aqui do lado pra vocês, mas eu também vou falando. No dia 6, que é o primeiro dia de Bienal, a 1 da tarde, eu vou estar no estande do Esquilo. A gente vai bater um papo ali junto com outros criadores sobre criando comunidades literárias. No primeiro sábado, no dia 7, eu não tenho nenhuma programação específica na Bienal, então eu vou estar só andando por lá, a partir do meio-dia, mais ou menos, eu já vou estar ali na Bienal. E vou ficar até de noite, eu vou em alguns autógrafos. Então, se você quer me encontrar, fica ligado aí nas redes sociais, tá? Esse mesmo sábado, no dia 7, vai ter um café da manhã exclusivo só pro pessoal que é apoiador do Catarse. Então, se você quer tomar esse café da manhã comigo, quer passar essa manhã gostosa, vai ser fora da Bienal. A gente pegou um espaço de cafeteria ali bem bacana, que vai estar pra servir o pessoal do Catarse. Então, você pode se tornar um membro, tá? O link pra você assinar o Catarse fica aqui embaixo, se você quer participar desses eventos exclusivos só pra apoiadores. Já no dia 8, que é o domingo, às 7 da noite, às 19, eu vou estar na Arena Cultural, vai ter um passo ou repassa de booktubers versus booktokers. Vai ser aquela farofagem lá que a gente gosta, né? De brincadeira ali, de desafio. Depois também da Arena Cultural, vocês podem me encontrar ali num ladinho do palco, se vocês quiserem tirar foto, conversar, enfim. Tá bom? Vou estar disponível pra vocês ali depois do evento. No dia 11, que é uma quarta-feira, às 19, eu vou estar novamente no estande do Esquilo, agora com um painel de desde quando tudo era mato. Onde a gente vai falar sobre o booktube, sobre a criação de conteúdo lá atrás, né? Desde anos 10, 11 anos atrás, foi quando eu comecei. Então, a gente vai falar sobre como era antes e tudo mais. Vai ser um painel super bacana, também com outros convidados bem legais. No segundo final de semana, dias 14 e 15, eu também vou estar andando pela Bienal, tá bom? No sábado, no domingo, em estandes. Vou tentar compartilhar com vocês, porque a internet é bem difícil dentro da Bienal, tá? Eu vou tentar, pelo menos, parar em algum lugar e falar onde eu tô e tudo mais. E também, no dia 14, vai ter outro café da manhã com os apoiadores do Catarse. E você também pode participar, se tornando um apoiador. A Bienal acaba dia 15, tá? Que é o domingo. Mas depois, no dia 16, na segunda-feira, vai ter um evento fora da Bienal, que é com o John Scalzi, que é um dos meus autores favoritos de ficção científica. Ele que escreveu Guerra do Velho, que escreveu Encarcerados, Red Shirts. Agora tá lançando um novo livro pela Aleph também. E o pessoal da Aleph me chamou pra mediar um bate-papo com ele, que vai ser na própria sede da editora, tá? Que fica na rua Bento Freitas, 306. Tudo vai estar aqui pra vocês na tela, vai estar lá no meu Instagram também. Então, no dia 16, às 7 da noite, eu vou estar nesse evento fora de Bienal, né? Que você também pode ir lá pra me conhecer, pra conhecer o autor, autografar seu livro e passar esse momento super bacana. Tô, inclusive, muito nervoso, gente. Eu tenho pavor de mediar as coisas, porque eu fico muito nervoso. Mas é isso. Essa é a minha programação da Bienal, tá bom? Espero que a gente consiga se encontrar lá e trocar os beijos e abraços. Então, pra hoje, o que temos? O vlog. Vamos começar, então, com as leituras a partir de agora. Gente do céu, eu estou congelando. Eu acho que eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu ligo o ar quente, eu boto 30 peças de roupa tão bonho quente e eu tô sempre com frio. O que que acontece? Bom, vamos falar sobre leituras. Eu escolhi, finalmente, aí o meu primeiro título pra começar esse vídeo. Escolhi, assim, um livro já com pretensão de que fosse cinco estrelas, mas também, né, torcendo para o que não fosse. Mas eu acabei pegando As Vidas de Billy Milligan. Esse livro aqui foi Buddy Read do Catarse. Ele é do Daniel Kiss, que é o mesmo autor de Flores para Algernon, que é um livro aí super famoso, que todo mundo ama, todo mundo chora, tudo mais. Eu adoro também, eu já li há muito tempo atrás, lá em 2016, por aí. Fiquei apaixonado, eu gostei bastante do estilo Daniel Kiss, a forma dele de contar histórias e a Aleph trouxe esse novo livro aqui, que é um livro um pouco diferente do Flores para Algernon. Porque aqui, tecnicamente, é um livro de não-ficção, né? É um livro biográfico sobre a vida desse rapaz chamado Billy Milligan, que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos, porque ele tinha 24 personalidades. E ele acabou sendo preso por alguns crimes que ele cometeu e a gente já vê logo no começo da história, na verdade, né? Ele realizou alguns assaltos ali e ele também estuprou três mulheres. A polícia descobre que é ele e vai atrás dele e tudo mais. Só que quando eles começam a analisar o caso do Billy Milligan, depois que eles prendem e começam a conversar com ele, percebem que tem alguma coisa muito estranha. Primeiro que, de vez em quando, ele não atende por Billy, ele quer ser chamado por outro nome. O jeito dele parece um pouco diferente. E quando eles começam a analisar psicologicamente, eles percebem que, na verdade, ele tá passando ali por esse transtorno dissociativo e ele tem mais de uma personalidade. Aí começa todo um rolê onde eles vão levar o Billy para essa instituição psiquiátrica e vai ter contato com vários profissionais ali. Só que, assim, isso se passou há muitos anos atrás. Então, na época, não tinha muito conhecimento sobre esse assunto. Pouco se falava, pouco se entendia, na verdade. Então, é muito interessante a gente ver aqui os profissionais se virando nos 30 ali com as informações que eles têm, sabe? Tentando lidar com o caso do Billy. Inclusive, se ele pode ser julgado ou não, porque, né, eventualmente ele vai alegar que, na verdade, ele não tem ciência do que aconteceu, mas que foi uma das personalidades dele que roubou, que foi outra personalidade que cometeu os estupros. Então, é um caso muito complicado. E o livro, ele é contado em forma de narrativa, tá? Então, ele tem diálogos, né? Tem bastante diálogo, inclusive. É um livro bem cheio de enter, do jeitinho que a gente gosta. O Daniel Kiesa, ele deu uma novelizada. O caso do Billy Milligan tem duas adaptações. Primeiro, tem um documentário na Netflix, que são três ou quatro episódios de uma hora cada um, que eu assisti também. É muito bom. Se você quer um complemento para o livro, ou se você quer simplesmente descobrir a história desse rapaz. E também a Apple TV Plus fez uma adaptação com o Tom Holland, novelizada sobre a vida do Billy Milligan. Mas, assim, eu acho que, se eu não me engano, lá eles não falam que é o Billy em específico. Eles falam que é uma pessoa, mas é baseada no caso do Billy. Então, aqui, logo de cara, eu já percebi que era um livro, apesar de ter toda essa estrutura de diálogos e tudo mais, ele não tem muito frufru. Ele não é muito poético. Ele não é muito... É descrições, assim, sabe? É um livro bem ao ponto. Não tem essa narrativa embelezadora. É papapum, as coisas acontecendo. O policial fez isso, levou ele pra cá, perguntaram isso, ele respondeu aquilo. Por algum motivo, eu fiquei muito apaixonado, assim, desde o primeiro capítulo. E já é um assunto que eu tenho muito interesse por si só. E o começo da história te engana um pouco, porque ele é contado num tom, ele é apresentado pra gente, onde a gente sente um pouco de pena. E você fica, tipo, triste e sentido pelo Billy, sabe? Só que daí você começa a perceber alguns elementos da história, principalmente depois que você assiste o documentário também, você entende como esse livro, ele é um pouco enviesado, assim. Tipo, um pouco te leva a crer em algumas coisas que não necessariamente podem ser a verdade. Na própria livro aqui, ele conta que o Billy, ele conversou com vários outros autores pra escolher quem ia escrever a história da vida dele. E ele acabou escolhendo o Daniel Kiss, que inclusive também aparece no documentário. Ele tem imagens dele lá, falando as coisas e tudo mais. E o Daniel Kiss sentou com o Billy, e o Billy contou a vida dele. Só que daí você fica, tipo, nessa dúvida, sabe? O que ele tá contando, tudo que ele tá falando ali é verdade? Ou ele tá embelezando alguma coisa? Ou ele tá escondendo algum fato? E a representação das personalidades é muito louca. Eu achei muito legal a forma como ele fez isso. Principalmente saber que o cérebro humano pode atuar dessa forma. E aqui, a escrita, ela faz a gente ver realmente essas personalidades como pessoas diferentes. Mas, tipo assim, você consegue criar visuais diferentes pra cada personalidade. Você consegue distinguir a partir de quem tá falando ali. Tipo, tem uma personalidade que é uma criança. Eu percebi que certa hora eu comecei realmente a imaginar uma criança. Tem um que é um cara meio russo, assim, meio fortão. E você, tipo, é tudo a mesma pessoa, é tudo o Billy. Mas você consegue imaginar essas diferenças. Eu vou confessar que eu passei uma porção desse livro com pena. Principalmente porque a gente vai ter, na segunda parte ali, bem extenso, uma parte sobre o passado do Billy. Então, assim, pra vocês terem uma noção, o transtorno de dissociação, né? De você criar essas personalidades, ele parte de um trauma. Então, se você sofre algum trauma muito forte, sua mente não aguenta, não suporta estar vivendo esse trauma, ela se divide em personalidades que vão lidar com essas questões melhor. Então, é um mecanismo de defesa do próprio organismo, sabe? E a gente vai vendo, então, os traumas que ele passou na infância. E, assim, a gente é muito pesado. É coisa de abuso num nível hard, assim. E as descrições realmente são bem chocantes. E, assim, eventualmente você fica com um pouco de dó que ele sofreu isso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente vai conhecendo mais o Billy, a gente vai vendo as coisas que ele vai fazendo ao longo da história. E o que a gente sabe que ele fez também, depois que o livro acaba, porque o livro, ele termina numa parte, tipo, na metade ainda da vida do rapaz. A gente, no documentário, se você quiser ver depois do Netflix, ele fala até a morte do Billy e o que aconteceu. Então, depois que esse livro acaba, o Billy cometeu mais assassinatos e mais coisas. Ele enganou muita gente, fugiu da polícia. Então, você começa a ver que, apesar de tudo, ele em si, a personalidade chave dele ali, a original, é um pouco sociopata, meio psicopata, assim, também, sabe? Então, no decorrer, você começa a repensar um pouco. Principalmente como ele é um rapaz extremamente manipulador. Ele consegue manipular todo mundo pra fazer exatamente o que ele quer. Ele consegue sempre sair por cima, sempre sair como a melhor pessoa do mundo. E se ele faz alguma coisa, tipo, estuprar, matar e tudo mais, pouco acaba se falando sobre a vítima, meio que acontece um apagamento da vítima, e tudo é sobre o Billy. No final das contas, tudo acaba sendo sobre ele. Então, você vai vendo essas atitudes dele, a capacidade dele de conseguir fazer isso. Por isso que eu digo que é uma leitura bem enviesada, porque talvez ele usou o Daniel Keyes aqui nesse livro, também pra convencer a gente de que ele, tipo, coitadinho dele, né? Tadinho do Billy. Então, é muito difícil dar uma resposta final sobre ele. A gente fez uma body read, né? Como eu comentei no Catarse. Então, a gente fez uma hora, assim, de discussão, falando bastante sobre o assunto, sobre a moralidade de tudo isso. No final de tudo isso, de toda essa jornada, tanto do livro quanto assistindo e acompanhando os casos ali, os documentários e as coisas feitas sobre o Billy, você termina com um amargor, assim. O livro, em específico, a única coisa que eu acho que é muito complicada nele, ele é infinito. Ele não acaba nunca. Ele pode parecer uma leitura rápida, porque você folheia e, realmente, gente, qualquer página que você abre, é só diálogo, é só enter. Só que, por algum motivo, quanto mais você lê, mais página aparece. Esse livro parece que não tem fim. Então, eu acabei ficando um pouco cansado e não sei exatamente o quê, mas todo mundo que leu nessa body read sentiu a mesma coisa. E ele é um livro infinito. Quanto mais lê, mais página aparece. Eu não sei como avaliar esse livro. É muito difícil você avaliar a vida de uma pessoa, né? Tipo, cinco estrelas pra sua vida. Eu posso dizer que não é um cinco estrelas. A nota que eu dou, eu não sei. Se é um três e meio, se é um quatro, mais pela minha experiência de leitura do que pelo fato da vida dele em si, sabe? Então, é isso. Primeira leitura tá feita. Ainda não foi cinco estrelas. Então, vamos continuando aí na busca. Estamos aí, alguns dias depois, eu viajei pra Bauru, fui passear com os amigos, né? Que é, assim, umas três horinhas aqui de Londrina. É, tipo, é o limite do que eu aguento ficar dirigindo. Eu sou... Assim, eu gosto de viajar e tudo mais, mas eu odeio dirigir e ir pros lugares. Então, três, três horinhas e meia ali. Aguento sem surtar. E eu fui de carro, então eu acabei ouvindo o audiobook de Nente Conto. Daqui até lá. E depois faltou só um pouquinho, que eu não consegui ouvir inteiro na ida. E eu ouvi esse restinho na volta. É da Emily Henry, que é o novo lançamento dela aí, que foi lançado, acho que quase simultâneo, né? Com o lançamento lá nos Estados Unidos. E esse já é o quarto livro que eu leio da Emily Henry. Eu li os dois primeiros que saíram, dos Férias Coês, de Beach Read, sei lá o quê. E eu não curti muito eles. E eu tô surpreso comigo mesma, que eu dei tanta chance pra autora. Daí eu li também o Loucos por Livros, que eu amei, e o Lugar Feliz, que eu gostei bastante também. Então, é uma autora que ficou empatada, assim, pra mim. Dois livros que eu não curti, e dois livros que eu gostei bastante. Então, quando saiu esse daí, eu com certeza sabia que eu ia dar essa oportunidade, porque eu queria desempatar ela na minha cabeça, e queria ver o que eu acho de Emily Henry agora, com a cabeça de agora, em 2024, tendo lido tantos romances depois também. E foi uma leitura divertida, foi uma leitura agradável, não foi o meu favorito da Emily, tá? Esse aqui, ele tá abaixo de Lugar Feliz, pra mim é Loucos por Livros, Lugar Feliz, e o Nem Te Conto, os outros esquecem. Só que assim, infelizmente, mais uma leitura que não acabou sendo 5 estrelas. A gente vai continuar lendo pra esse vlog, mas eu vou contar pra vocês o que eu achei. O Nem Te Conto fala sobre a Daphne, ela tava noiva de um rapaz chamado Peter, só que ele chega um dia pra ela e fala assim, então, eu estou apaixonado pela minha amiga da infância, que também era amiga dela, e eu vou largar você pra ficar com ela, basicamente, assim, cancela o casamento, infelizmente não tem nada que se possa fazer, eu tô apaixonado por ela, quero ficar com ela. A Daphne fica, obviamente, na merda, né? E ela acaba saindo da casa do Peter, e ela vai morar com esse rapaz, ela vai dividir apartamento com esse rapaz, que é o ex dessa amiga dela, que ficou com o ex doivo dela, esse rebusseteio. Basicamente, eles fizeram aquela troca de casal, né? Então, ela vai morar com esse cara, que também tá sofrendo, porque ele também perdeu a mulher, que do nada se interessou pelo outro cara, e eles vão passar esse tempo juntos ali no apartamento, tentando superar essa decepção amorosa, enquanto eles vão se conhecendo melhor. E é um conceito clichê, que eles não foram necessariamente traídos, mas essa coisa de trocar casal, que é algo que já acontece, por exemplo, em Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Tem um livro da Colin Hoover também, que tem essa temática, que ela descobre que ele é traído, e começa a ficar com outra pessoa lá, enfim. Só que aqui, eu achei diferente pela questão, de que a gente vê muito tempo do livro, uma grande parte dele, deles realmente sendo amigos, e se apoiando, e passando momentos juntos, e criando carinho um pelo outro, até que finalmente eles vão pensar na possibilidade, de que talvez eles possam namorar, entendeu? Porque existe muito medo ali, existem muitas inseguranças e incertezas, a protagonista, ela tá querendo mudar de cidade, porque ela quer sair dali de vez, ela sente que ela só tá ali, por causa do ex dela, ela não vai uma decisão dela, morar nessa cidade, ela gosta muito do emprego, mas ela tá procurando um novo emprego. Assim, o que eu percebi nessa leitura, comparado com os outros livros dela, de cara, sim, eu já senti, uma maior qualidade, nas informações que a Emily Herring joga pra gente na história. Assim, pelos primeiros 20, 30% do livro, eu fiquei muito investido, eu fiquei tipo, nossa, voando, eu tava muito interessado, parece que ela tava super aproveitando a dinâmica da história dela. Também inserindo aqueles elementos de bom humor, claro, que a gente tem nas comédias românticas, mas também eu gosto muito quando personagens ficam se autodepreciando, tipo, meio que se colocando pra baixo, falando mal de si mesmo, de forma bem humorada. Tem um pouquinho ali de pedacinho da vida, então, toda a gente acompanhando o dia a dia, eu gostei muito que a Daphne, assim, mais uma vez, ela trabalha com livros, né? Outra protagonista que trabalha com livros, só que aqui, especificamente, ela é uma bibliotecária, é muito legal, porque ela lê pras crianças, ela trabalha especificamente com as crianças também, então, ela tem os momentos, ela é muito fofo. Eu senti que os diálogos também evoluíram bastante. A troca dos personagens, gente, me trouxe muito uma nostalgia, não sei se é porque eu tava ouvindo o audiobook, eu tava ouvindo as falas, mas me deu uma nostalgia, assim, de parecer que eu tava na minha cabeça, assistindo uma comédia romântica dos anos 2000, com a Drew Barrymore, com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon, sabe aquelas comédias românticas que a gente ama, que se tornaram clássicos, assim? O que acontece também na história, é que o Peter, que é o ex da protagonista, ele tem a audácia ainda, de depois de trocar ela pela melhor amiga, ele ainda convida ela pro casamento. Então, ela fica tão puta com isso que ela fala, então eu vou fingir que eu tô namorando aqui, o rapaz que também é ex da mulher lá, né? A gente vai fingir que a gente tá namorando, e vai falar pra ele, sim, a gente vai como casal no seu casamento, pra ele ficar meio abalado. Então, tem um leve elemento também ali de fake dating, só que isso não é muito explorado, tá? Não existem muitas situações que eles precisam fingir que estão juntos. Eles falam por aí, mas é muito mais no particular deles, eles morando ali no apartamento, eles por si só, os dois saindo pra fazer coisas, mas não tem muita situação constrangedora, assim, onde eles precisam realmente fingir. Então, eu achei, na verdade, um fake date muito natural. É muito inocente, assim, eu adorei o Miles, que é o par romântico, ele tem essa vibe mais largadão, meio nerdzão, assim, só que ele também é muito fofo, ele é muito charmoso, eu acho que é um dos protagonistas, assim, de par romântico masculino, que eu mais curti recentemente, assim, dos livros de romance que eu li. A protagonista também é muito simpática, ela tem aquele tom levemente irônico, também, o que torna a leitura engraçada, né? Os dois fingindo, não são necessariamente aquele tipo, vamos fingir que a gente tá junto, mas o leitor percebe que a gente tem uma imensa tensão sexual por trás, mas passa uma química tão gostosa, assim, que você fala, nossa, eu queria muito que eles dessem certo no final, eu queria muito que eles se tornassem, primeiro, melhores amigos, que eles fossem bons um pro outro, e daí sim, eles se tornassem o casal. Só que daí, o grande problema pra mim, foi a barrigada que o livro tem, a partir dos 30%. Isso é algo que eu senti na minha experiência de leitura, esse livro também foi leitura conjunto do Catarse, muita gente não sentiu isso, tá? Então, isso pode ser uma coisa exclusivamente minha, mas eu percebi que dos 30%, até mais ou menos, lá no final da história, uns 70, 75, teve um pouco dessa barriga na história, então, cenas que se você cortasse, não faria muita diferença, um pouquinho de, tipo, muito dia a dia, assim, que acabou, eventualmente, uma cena ou outra, ficando um pouquinho entediante, vai pra lá, vai pra cá, faz arroz, faz salada. Os acontecimentos do dia a dia, pra mim, nessa meiuca do livro, não foram tão interessantes, quanto o começo e a conclusão, o flerte dos personagens, os gracejozinhos, que eles ficam fazendo ali, também não estavam interessantes assim, deu a sensação que a Emily Henry, ela é uma autora muito compartimentalizada, então, ela tem a faceta dela, Emily romance, então, ela já começa lá, fazendo a gente se apaixonar pelos dois, e pela forma como eles conversam, tem a Emily, com carguinha emocional, com alguns dramas de família, que ela coloca, eu percebo que ela coloca assim, tipo, o mínimo, eu gosto, por exemplo, da Abby Gimenez, que ela sempre coloca muito drama, essa é uma preferência particular minha, tá, tem gente que não gosta de muito drama, eu gosto de livro de romance, carcado no drama, mas parece que ela não sabe o que, como unir, essas duas coisas, ela não sabe o que fazer nesse meio tempo, daí ela vai ligando esses elementos, com algumas cenas, que só estão ali pra preencher, tá, isso, eu senti, tá, não foi muita gente que sentiu isso não, só que assim, eu gostei bastante, da carga emocional final, a gente tem ali um drama que ela tem com o pai, que é muito ausente, e toda essa coisa dela querer se mudar, é muito interessante, ela tem uma madrasta nova ali, o pai dela é tipo mulherengo, assim, daí ele tem, ele arranja uma mulher nova, e ela é toda louca dos signos, astróloga, e é muito engraçado quando ela aparece, eu gostei muito como concluir os conflitos do romance, aqueles conflitinhos que vai surgindo ali pro final do livro, e tem uma trajetória incrível também, de auto aceitação por parte da protagonista, é algo muito falado nesse livro, assim, como a gente abre mão da nossa própria vida, pelo outro, né, pelo relacionamento, então, quando o relacionamento da protagonista termina no começo da história, ela tá completamente perdida, porque ela não sabe quem é ela, sem o noivo, sabe, tipo, ela não sabe se ela quer realmente morar naquela cidade, ou se ela tava morando só por causa dele, ela gosta de fazer aquilo, tipo, ela percebe que sem o noivo, por exemplo, ela não tem amigos pra sair, ela não tem, não tem vontade de sair, porque ela só saia com ele, então, essa jornada que ela tem de autodescoberta, de eu tenho a minha vida por mim mesma, e não sempre vivo uma vida que é totalmente compartilhada com outras pessoas, é não só uma mensagem muito legal, mas um ensinamento pra gente como leitor, né, porque é muito fácil a gente, às vezes, abdicar da nossa própria vida pelo outro, eu sou muito assim, particularmente nos relacionamentos, então, foi muito interessante ler sobre isso, no geral, foi uma leitura legal, foi uma leitura divertida, por grande parte do livro, ali no meio, teve essa barriga, que eu fiquei um pouquinho, tipo, sonolento, tava ouvindo e dirigindo, nossa, tava quase pescando ali, e eu acabo dando pra esse livro aí, um 3.75, se você me dá um empurrãozinho, eu dou 4 estrelas, mas na minha cabeça é um 3.75, 4, ainda estamos na busca do livro 5 estrelas, infelizmente não foi esse, vamos continuar lendo, eu acho que a gente, é a primeira vez que eu consigo gravar no carro, que dá pra ver a janela, e não um grande branco, porque hoje tá um pouquinho menos sol, voltou a fazer frio, não aguento mais, a gente fica assim, eu tô exatamente com 3 maços de derby, aqui no meu pulmão, mas venho a todos, anunciar que o vídeo continua, pois, ainda não li um livro 5 estrelas, mas eu li um livro super curtinho, que chegou pra mim na editora Arqueiro, que é o Chocolate Quente, às quintas-feiras, esse é mais um livro nessa onda, desse gênero do Healing Fiction, que a Record inclusive traduziu, pra um termo muito legal, que é ficção band-aid, que são esses livros, pra te causar um quentinho no coração, pra te deixar bem, pra você ler num dia chuvoso, que você precisa ficar feliz, são livros com mensagens muito positivas, e grande parte deles são livros asiáticos, né, então aqui é de Michiko Aoyama, ela é japonesa, ela nasceu em Tóquio, e também trabalhou como correspondente, num jornal japonês em Sydney, na Austrália, esse livro inclusive, ele tem essa temática, ele se passa paralelamente, no Japão e na Austrália, são várias histórias, e cada história vai acompanhar, um caso e um personagem diferente, só que esses personagens vão se interligar, e você pode ver aqui no sumário, no sumário de urina, ninguém vai entender essa referência, cada história ela fala, se passa em Tóquio ou em Sydney, e também tem uma cor, e essa cor é algo que eu só fui me tocar, tipo assim, no quarto conto, cada conto vai ter algum elemento na história, que vai remeter a essa cor, e essa cor também vai mostrar ali, qual que é o sentimento predominante, e no geral assim gente, eu não sou muito fã, do gênero do healing fiction, já tentei ler algumas vezes, alguns livros, e todos foram, tipo a mesma experiência, para todos os livros, eu sempre achei, qualquer coisa, só que aqui tiveram alguns contos, que foram muito interessantes, então são 12 histórias, sobre pessoas comuns, vivendo momentos da vida comuns, só que passando por coisas, e pequenos elementos ali, na vida de cada um, que qualquer um de nós, pode se relacionar, então essa é a grande questão, dos livros assim, que a pessoa vai estar passando, por algum probleminha ali na vida, que a gente provavelmente, já passou também, ou está passando, e vai trazer algum conforto, através da moral da história, ali no final, então esses livros, esse aqui também, ele sempre tem essa sensação, meio de autoajuda, sabe, e é uma autoajuda meio básica, então é umas mensagens muito, se você tem um sonho, realize esse sonho, eu igual aquele vídeo do, não liga para o que falam, ou deixam de falar de você, não abaixe sua cabeça, para qualquer coisa, então, vai em frente, não liga pelo que fala, ou deixa de falar, de vocês, porque todo mundo, tem ouvido, para falar, o que quer, mas assim, foi uma leitura fofa, é uma leitura assim, que eu fiz em um sprint, que eu fiz em questão, de uma hora e pouquinho, realmente para aquecer o coração, mas eu não recomendo, fazer igual eu fiz, eu recomendo esse aqui, ser um livro de cabeceira, para você, todo dia, acorda e lê um conto, ou lê um conto, antes de dormir, meio tipo um devocional, assim, porque são, micro histórias, micro fragmentos, ali de vida, sobre amor, bondade, amizade, fraternidade, algumas delas, elas passam essa tocha, para outra, então, às vezes, tem um personagem, por exemplo, que ele conhece, algum outro personagem, e o próximo conto, é sobre esse outro personagem, são histórias assim, de pessoas com sonhos, e lutando por esses sonhos, histórias que vão envolver, carreira, crescimento pessoal também, inocência, com um tom muito airado, assim, muito tipo, levinho e tudo mais, ele é bem assim, chocolate quente, às quintas-feiras, é bem chocolatudo mesmo, assim, é bem aquela coisa docinha, tico-tico e tal, é suficiente, para mim, assim, para cinco estrelas? Não, longe de ser, para mim é um três, tá? Mas foi uma leitura gostosinha, no final das coisas, eu amei que, tipo, o chocolate quente, às quintas-feiras, é porque o primeiro personagem, ele trabalha numa cafeteria, ui, eu roubei o livro, e vê uma mulher, todas as quintas-feiras, ele começa a se apaixonar por essa mulher, só que ela, ele não sabe o nome dela, e ela sempre pede chocolate quente, então, ele mentalmente, chama ela de chocolate quente, alá, cliente chocolate quente, né, que toda quinta-feira, vem e pede, achei isso muito fofo, inclusive, é assim que abre a história, que isso galera, agora eu, eu preciso assim, estamos indo para a quarta leitura, eu preciso pegar alguma coisa, que na minha cabeça, vai ser algo mais substancial, alguma coisa que eu tô com muita expectativa, de gostar, que eu tenho ouvido as pessoas falarem bem, que tá aí, tipo, no meu radar, de uma leitura, que eu tô mega empolgado, e eu já sei, qual livro que eu vou pegar, mas vocês vão saber, daqui a alguns segundos, no caso, né, no próximo take. Adivinha? Finalmente aconteceu, encontrei o meu livro, cinco estrelas, desse vídeo, e assim, que surto que foi essa leitura, gente do céu, eu tô completamente, ah, aquela sensação gostosa, quando você sai de um livro, que foi muito bom, sabe, o que não tá muito bom, eu, mudança de clima, não é comigo, mas enfim, eu li então, um livro maravilhoso, que foi, O Massacre da Família Hope, do Riley Seger, esse é o segundo livro, que eu leio desse autor, é um autor muito polarizador, lá fora, eu vejo muita gente falar bem, mas eu vejo muita gente massacrar, até não aguentar mais, ele tem vários livros publicados, ele é tipo, esses autores que publicam, um, dois livros por ano, igual a Frida, lá fora, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem três, cada um por uma editora diferente, eu já li As Sobreviventes dele, e eu achei ok, eu achei que foi um livro meio morno, até o final, quando ele explodiu, e os plot twists foram muito bons, o final foi muito bom, aqui, ele também tem essa coisa de, chega no final, ele coloca 500 plot twists, e são todos incríveis, e você fica tipo, assim, mas não só isso, mas a jornada desse livro inteiro, foi muito envolvente, eu não consegui parar de ler, vamos lá, sobre a sinopse desse livro, aqui, há muitos anos atrás, nessa mansão, morava essa família, muito rica, muito poderosa, tudo mais, acontece que um dia, houve um massacre, todo mundo foi assassinado, só sobrou uma menina, que é a filha desse casal, ela tinha uma irmã, também morreu, os pais morreram, as pessoas que trabalhavam ali, os funcionários da mansão, era um dia, que estava todo mundo de folga, então ninguém viu nada, essa menina, ela fica basicamente, como a suspeita ali do caso, só que a polícia, não consegue encontrar nada, para incriminar ela, que ela é Nora, ela é a filha mais velha desse casal, anos se passaram, ela teve, eu não sei se é derrame, ou AVC, alguma coisa assim, e ela perdeu, parte da mobilidade do corpo, então o lado direito dela, não funciona, ela só consegue mais ou menos, mexer o braço de um dos lados, para ela bater assim na mesa, tipo, quando ela fala sim ou não, porque ela também perdeu, a capacidade de falar, então ela mora nessa mansão, ela fica basicamente ali, de cama, né, às vezes vem a pessoa, que vai cuidar dela, e tira ela da cama, para dar um remédio, alimentar, tudo mais, e as pessoas da cidade, consideram ela assassina, consideram ela um monstro, mesmo sem ter provas, eles acham que foi ela, então, a nossa protagonista, ela é uma pessoa, que trabalha com cuidar, de pessoas assim, né, tipo, ela é chamada, para ir nessas mansões, e ser a cuidadora, então ela que vai dar comida, banho, botar na cama, ser meio que enfermeira ali, de plantão, se precisar de alguma coisa, e ela também vai morar, nessa mansão, enquanto ela cuida da Lenora, só que ela fica assim, morrendo de medo, porque ela não sabe, se a história é verdade, se tipo, essa Lenora é uma assassina mesmo, essa casa fica no topo, de um penhasco, exatamente como está nessa foto, assim, então às vezes tem uns barulhos, a noite, que ela não sabe, se esse barulho é dentro de casa, se esse barulho, é a própria casa, rangeno, ela vai ficar tipo assim, se cagando ali, e você como leitor, enquanto você está lendo, a narração dela, e ela passando, essa vibe sinistra, para você, você fica com o seu tobinha, trancado também, junto com a protagonista, durante que é da história, quando a protagonista, chega ali para cuidar da Lenora, ela começa a passar alguns dias, a Lenora, consegue digitar uma máquina ali, de aquelas máquinas antigas, consegue digitar com essa mão, que ela movimenta, e ela diz para a protagonista, eu quero te contar tudo, ela vai contar a verdade, do que aconteceu anos atrás, ela começa de vez em quando, vai datilografando ali, alguns trechos da história dela, e você vai descobrindo bem, aos poucos, o que de fato aconteceu, esse livro gente, foi um surto, juro para vocês, foi uma experiência, que eu raramente, tipo quase nunca vivo, que é essa coisa, de não querer que o livro acaba, tipo está lendo, mas está enrolando, para não terminar logo, porque você sabe, que o livro vai chegar ao fim, você não vai ter nada, tão bom quanto para ler depois, eu queria ficar, para sempre nessa história, eu avancei muito rápido, eu li muito rápido, mas ao mesmo tempo, com dó, eu fiquei muito envolvido, eu senti tensão, é um livro muito atmosférico, assim, você sente aquele clima sinistro, sabe, eu adorei esse cenário, de mansão, assim, você não sabe, se você pode confiar, em ninguém ali, então, o medo que existe, de viver ali, nesse ambiente, você sente real, nas palavras, assim, a estrutura desse livro, é muito legal, porque ele vai intercalar, então, as partes do presente, e as partes datilografadas, pela Lenora, onde a gente vai ver, essas cenas do passado, e faz um cruzamento, com o presente, intercala ali, com o presente, de uma forma, muito inteligente, porque assim, quando a gente descobre, alguma informação do passado, quando esses flashbacks, eles avançam um pouquinho, o presente, ele também avança, para andar em conjunto, com o que você acabou, de descobrir, esses avanços, no passado, também refletem, na história principal, de uma forma, muito natural, não é tipo assim, você descobriu, uma informação, agora no presente, a história toda, vai mudar, porque você tem, essa informação, não, eu entendo, como algumas pessoas, podem até ver, esse livro, como um livro, onde nada acontece, por 80%, porque ele é um pouco, assim, sabe, tipo, ela está ali, cuidando, é o dia a dia, ela está presa, dentro dessa casa, presa não, ela está morando ali, ela está conversando, ela vai descobrindo, as coisas bem, aos poucos, mas eu não senti, em nenhum momento, a história arrastada, porque enquanto, eu estava lendo tudo isso, eu fui criando, um milhão de teorias, na minha cabeça, nossa, a todo momento, eu estava, eu acho que é isso, eu acho que essa pessoa, fez isso, fez aquilo, eu acho que esse fulano, não é quem ele está dizendo, e você quer, enquanto você está lendo, simplesmente, se rasgar, de dentro para fora, porque a autora, ela só vai te dar, todas as respostas, no final, nos últimos 10% do livro, gostei muito, porque eu nunca me envolvi, tanto assim, ativamente, dentro da história, o final, como eu disse para vocês, tem bastante reviravoltas, e isso é algo, que algumas pessoas, eu vi algumas pessoas reclamarem, que é tipo, muito plot twist, um colado no outro, que é, realmente é, mas eu não me importei, o que me incomodou, é que ele foi, um pouco extrapolado, foi muito exagerado, assim, tipo, sabe, um negócio, meio explosivo, assim, e eu achei, que as respostas, para elas acontecerem, elas precisaram, ter uma ligação, com uma conveniência, muito grande, tipo, tem uma coincidência ali, que é gigantesca, que sem essa coincidência, a história não rolaria, nem começaria, entendeu, eu acho que assim, quando você para para pensar, você só vai ter as respostas, só vai ter um final satisfatório, porque a fundação da história, é meio conveniente, é meio, Deus Ex, assim, sabe, mas, eu acho que eu abstraí isso, de tanto que foi maravilhosa, a minha experiência, ao longo da leitura, e no geral, é um livro que eu consigo descrever, assim, nessas duas palavras, que é sinistro, e envolvente, gente, cinco estrelas, eu estou surpreso, porque eu tinha medo de ler, Riley Seager, como eu disse, de tanto que as pessoas, ao mesmo tempo, falam bem, falam muito mal dele, e o outro livro dele, que foi mediano para mim, mas agora, eu estou assim, de olho nas outras coisas, do autor, é autor ou autora? É autor, pereca, inclusive, igual eu, e chegamos ao nosso livro, cinco estrelas, desse vídeo, então, vocês estão livres de mim, por hoje, espero muito, que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você já leu, algum desses livros, que eu mencionei aqui, esses quatro livros, que eu li hoje, comenta comigo, compartilha, o que você achou, ou se você ficou interessado, para ler algum deles, e quer comprar, esses livros, você pode usar, o meu link da Amazon, que fica aqui, na descrição, para vocês, é só você acessar, pelo meu link, você compra, seus livros, normalmente, não gasta mais nada, com isso, eu ganho uma pequena comissão, se você for comprar, qualquer coisa, na Amazon, na verdade, já salva o meu link, ou vem aqui no canal, qualquer vídeo, tem ele, na minha bio do Instagram, na minha bio do Twitter, em todos os lugares, eu coloco esse bendito link, que é uma forma, de você apoiar, o meu trabalho, para eu continuar, sobrevivendo, aqui de YouTube, mais uma vez, se você quer participar, do Catarse, quer ter acesso, não só aos encontrinhos, aos cafés da manhã, que vão ter, nos dois finais de semana, da Bienal, mas também, quer receber conteúdo antecipado, quer receber vídeo extra, quer estar por dentro, do que eu estou lendo, o que está rolando, aí nos bastidores, o link fica, aqui embaixo, para vocês, você assina mensalmente, você tem acesso, a um monte de coisa extra, aqui no canal, e você está mais próximo, de mim, a gente tem um grupinho, no WhatsApp, eu converso, todo dia, com o pessoal, por lá, a gente tem leituras, conjuntas, então a gente, sempre lê títulos, todo mês, junto, e depois discute eles, uma comunidade, super engajada, super envolvida, pessoal, é o dia inteiro, ativo no WhatsApp, conversando, se você quer, fazer essas amizades, quer conhecer outros leitores, vem para o Catarse, e só tem pessoa maravilhosa ali, tá bom? Então gente, muito obrigada, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo, grande beijo para vocês, e tchau!